Música Quando surge família Palmeiras ligada aqui no nosso canal Verdão Info Vamos falar dessa virada espetacular que o Sub-17 do Palmeiras aplicou diante do Atlético Mineiro durante a semana Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17 E o Palmeiras conseguiu marcar 4 gols em 13 minutos no segundo tempo Estava 2x0 para o Galo, o Palmeiras virou em grande estilo na segunda etapa com belos gols Daqui a pouco tem os 6 gols da partida para vocês, o relato, as escalações e muito mais Bom, o Atlético abriu o placar logo no primeiro tempo e depois ampliou no início do segundo E com um pênalti inexistente, mais uma vez as crianças da academia sofrendo com a arbitragem durante a semana Durante a semana também tivemos a portuguesa sendo beneficiada contra o Sub-20 do Palmeiras Num pênalti também inexistente e agora num pênalti que acho que foi pior ainda que o do Sub-20 Num lance envolvendo o zagueiro Felipe Jack O Jack pareceu ter sofrido a falta inclusive dentro da área E o árbitro marcou pênalti a favor do Atlético Mineiro que ampliou o placar E aí como eu falei o Palmeiras conseguiu marcar 4 gols relâmpagos na reta final já do segundo tempo Aos 28 minutos da etapa final ainda estava 2x0 para o Galo Então foi uma atuação lá no finalzinho espetacular do Palmeiras Claro, sempre comandado pelo craque Luiz Guilherme que jogou muita bola O Estevam entrou e deu duas assistências, foi muito bem também Gilberto, lateral direito sensacional, para mim tem que estar no Sub-20 no ano que vem Sendo titular da posição inclusive Enfim, daqui a pouco tem todos os gols para vocês, está bem legal Um detalhe que chamou a atenção é que os 4 gols do Palmeiras foram marcados após as substituições Depois das 6 mudanças do Rafael Paiva parece que o time engrenou Então o Paiva colocou a campo o seguinte time O Aranha no gol, Gilberto na lateral direita A zaga formada pelo Felipe Jack e pelo Vareta E aí um detalhe, o Vitor Reis que passou a semana anterior com a seleção brasileira Sub-17 E consequentemente não participou da preparação para o jogo contra o Galo Acabou ficando no banco de reservas Assim como o Estevam Então dois atletas selecionáveis no banco de reservas Muita gente vai questionar isso Mas enfim, o Rafael Paiva tem seus métodos de trabalho Ele preparou um time, que ele tinha as mãos E os dois jogadores de seleção brasileira acabaram ficando, iniciando no banco de reservas Na lateral esquerda tivemos o Arthur para fechar a defesa No meio, o Vitor André ao lado do Rafael Coutinho Como a gente esperava mesmo O Paiva colocou mais meio-campistas ali para povoar o meio-campo Não foi um time tão ofensivo quanto foi nos últimos jogos E aí mais à frente, o David Cauã, o Luiz Guilherme, o Tales e também o Luíde E aí vale ressaltar que o Gabriel Cardoso ficou fora por conta de dores no joelho E ressaltar também os atletas que entraram ao longo da segunda etapa E foram muito bem, foram essenciais para essa virada Repito, depois das seis mudanças do Rafael Paiva Foi que o Palmeiras conseguiu marcar os quatro gols Então entrou o Benedetti, entrou o Ramon Os dois selecionáveis, o Vitor Reis e também o Estevam E dois autores de gols também Riquelme Felipe e o Márcio Vitor Vamos lá assistir esses gols então Primeiro o do Atlético Mineiro Que abriu o placar no primeiro tempo com o Samuel Aproveitando um cruzamento da direita Agora presta atenção nesse pênalti que o árbitro marcou do Felipe Jack Ele pareceu ter sofrido a falta inclusive dentro da área O Nicolas que não tem nada com isso Marcou o segundo do Galo, 2x0 E a virada palmeirense veio na reta final do segundo tempo Estevam ganhou de cabeça, virou assistência para o Gilberto marcar um golaço Aliás, quarto gol do Gilberto na competição Ele tem cinco assistências também Isso em dez jogos, sensacional a média E a quinta assistência dele foi essa Para o Márcio Vitor marcar de cabeça 2x2 E o gol da virada foi após uma assistência De craque do Luiz Guilherme Para o Riquelme Felipe Márcio Vitor e o Riquelme entraram E marcaram os gols de novo A bela assistência do Luiz Guilherme Não estava impedido o Riquelme Virada do Palmeiras E teve o quarto gol De craque para craque Estevam deu assistência para o Luiz Guilherme Marcar o quarto do Palmeiras Verdão 4, Galo 2 no Allianz Parque Então, parabéns para as crias da academia Por essa bela virada diante do Atlético Mineiro Na semana que vem Mais precisamente na quinta-feira Às 15h45 Tem a volta em BH Então vamos lá Temos a vantagem de dois gols Palmeiras que passou pelo Atlético Mineiro Também na Copa do Brasil Sub-17 Depois erguiu a taça contra o Vasco Vocês se lembram E agora precisa passar novamente pelo Galo Para poder avançar Num torneio mata-mata Agora no caso do Campeonato Brasileiro Então se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like aqui embaixo Já compartilha com seus amigos E comenta Que é sempre muito importante Para a gente debater Aqui nos comentários Fechou? Tamo junto, galera Valeu Até mais